Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, a gente está aqui para trazer uma dica para você que é dono de um Playstation 4 e você que quer excluir contas inúteis do seu Playstation 4 porque elas acabam ocupando memória e deixando o seu Playstation 4 talvez mais lento né pessoal, é isso aí que as vezes a gente tem um milhão de contas não só nossas e as vezes que a gente nem usa, a gente criou uma vez para sei lá baixar um negócio da Nova Zelândia lá, quando sai o demo do Pass, a galera faz conta para Nova Zelândia porque sai primeiro na Nova Zelândia, todas essas coisas aí que são meio inúteis e eu vou ensinar vocês hoje como deletar essas contas tá, pode até ver aqui ó, vamos vir aqui em alternar usuário só para vocês verem quantas contas tem aqui ó, tá vendo ó, olha só tem 7 contas sendo que eu só uso essas duas, essas outras 5 aqui ó, pelo amor de Deus eu não uso, então eu posso deletar bonitamente, então vamos ensinar vocês, a primeira coisa que tem que fazer como sempre aqui é vir aqui em configurações tá, entrou aqui em configurações, aí você vai em configurações de login, aí você vai ter outras opções aqui que não interessam pra gente, mas você vai ver aqui em gerenciamento de usuários, entrou aqui, vai ter aqui bonitinho, excluir usuário e aí é simples, é só você vir e fazer isso aqui, excluir, sim, sim, espera um pouco, ele vai estar excluído, usuário excluído, vamos excluir outro, olha aí, uh, que bonito, vamos excluir o Elton aqui, excluir, sim e tá aí galera, é simples, tão simples quanto isso, como eu falei pra vocês, ultra, mega, simples de você excluir as contas e você já vai dar uma limpada aí no poder de processamento do seu Playstation 4, um pouco na HD, no HD não é tanto assim, vou ser sincero, mas é mais no processo de, na capacidade de processamento do seu Playstation 4, engoli aqui, me deu uma tosse, mas tá valendo, vamos lá, então é isso, cara, faz isso, ultra, mega, simples, você, na hora que você for fazer o login, como eu mostrei antes aqui, ó, vamos fazer o logout lá, pra gente ver melhor, vai ter só as suas contas aí, você vai entrar aqui, ah, pressiona o botão do play, olha lá, pronto, tá bem mais limpo, não tem mais aquele monte de coisa aqui, eu entro na conta que eu quero, vou lá, e tá aí, show de bola, agora é muito mais fácil eu utilizar o meu Playstation 4, que é meu, não é dos outros, ficou botando a conta dele aqui na minha conta, beleza? Mas então é isso aí, essa era a dica de hoje, bem simples, bem rápida, deixe nos comentários o que você achou, também não esquece de deixar aquele joinha maroto, pra ajudar a gente na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais, e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Tchau, tchau!